A cultura nos move, a arte nos provoca. Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana, Fórum das Artes 2018. Homenagem à Tropicália, de 6 a 22 de julho, com os shows de Larissa Luz, Francisca Lombre e Orquestra Ouro Preto. Os espetáculos do Grupo Oficina Multimédia e da Cia Sesc de Dança e as bandas União Latina e Ocus Pocos. Além dos circuitos Natureza, Expositivo e Astronômico. Programação completa no site festivaldeinverno.fop.br Realização Universidade Federal de Ouro Preto.